Estamos de volta no aniversário de 20 anos, as lojas Noroeste estão realizando um verdadeiro bota-fora, uma grande festa, são vários artigos e produtos em promoção. Visite uma de nossas lojas e aproveite as ofertas. No aniversário Noroeste, sempre tem novidades, grandes marcas e facilidades para deixar você mais bela, com a casa arrumada e conectado com o mundo. Aniversário Noroeste, você mais feliz. Vamos mostrar que as reuniões do Plano Juventude Viva estão acontecendo em vários bairros da capital. Nossa equipe acompanhou uma realizada no Promorá e viu de perto a preocupação das entidades e da juventude que clamam por paz dentro das comunidades, que também querem do Estado a garantia dessas condições. Esta reunião, realizada no Promorá, na Zona Sul de Teresina, considerado um dos bairros mais violentos da capital, é um indicativo de que o Plano Juventude Viva, que está sendo construído pelo Comitê Gestor, formado por instituições governamentais e entidades da sociedade civil organizada, está percorrendo às comunidades os maiores índices de violência contra a juventude. Nesta reunião, estiveram presentes pessoas das comunidades Santa Maria da Codipe, bairro Santo Antônio, Irmã Dulce, Alto da Ressurreição, São Joaquim e Satélite, por exemplo. Saber como é que eles veem a violência, sentem a violência aqui e que estratégias eles têm, o que eles pensam, o que está faltando, por que o motivo dessa violência. Então, nós estamos aqui, tem um consultor que está também fazendo, vai realizar a dinâmica da oficina, fazendo esse levantamento de dados. E a partir desse trabalho, dessas oficinas, que já foi realizada uma lá no Santa Maria da Codipe, também com esse mesmo objetivo de fazer esse levantamento, ouvir o jovem, nós vamos ouvir a comunidade. Então, nós vamos fazer uma articulação. São ações articuladas na comunidade. Estão vivendo uma fase muito violenta, né? Que é os confrontos de gangue, a violência policial também, tá ligado? Que de alguma forma, de alguma maneira, estão contribuindo para essa violência crescer dentro da nossa comunidade. E eu quero ver, assim, o jovem com um lado positivo. Eu não quero julgar, eu não quero discriminar, por que eles erraram, por que eles fazem, não. Eu quero fazer mudança dentro da comunidade, né? Procurar curso, procurar alguma melhoria para eles, procurar emprego, que isso é o que está faltando, é a oportunidade, né? O despertar para o extermínio velado de jovens, principalmente negros, está fazendo diversos segmentos da sociedade se juntarem. Lucineide Rodrigues, que também ajuda na construção do Plano Juventude Viva e faz parte do Conselho Municipal da Juventude, acredita que é preciso sair da esfera do discurso para a prática. As políticas públicas precisam acontecer, segundo ela, e a ação coordenada na feitura do plano é um ponto animador. Ela diz que está na hora de parar de contabilizar as mortes e promover a vida. Se a gente pensa um plano de juventude, para a juventude viva, as primeiras pessoas que têm que ser ouvidas e que têm que ser consultadas são os jovens. Eu estou lá, eu convivo com os jovens, mas eu não posso responder também por eles. Então é importante ter essas pessoas que representam as instituições para pensarem um plano, mas é importante também que os jovens sejam ouvidos quais são os anseios, porque o plano vai pensar estratégia, vão pensar ações de combate e de prevenção à violência. Mas quais são as opções que o poder público dá para esses jovens saírem dessa situação? Essa fica a grande pergunta. Se não houver um grande investimento nessa área de capacitação para jovens, de pensar também na autonomia, na emancipação da juventude, porque a gente pensa que só é a qualificação profissional, a gente precisa trabalhar o esporte, o lazer, a autonomia, a questão da perspectiva dos direitos, os jovens têm que se empoderarem para a gente poder trabalhar e fazer com que a juventude viva. As igrejas também estão participando da elaboração do plano. O pastor Mauro Ribeiro, que faz um trabalho de evangelização na Vila Jerusalém, na zona sul de Teresina, e o pastor Ginaldo Pereira, na região do Matadouro, na zona norte, próximo ao projeto Lagoas do Norte, são exemplos do trabalho social da igreja, que atua também no projeto Nova Criatura, que ajuda dependentes químicos a abandonar o vício. Eles acreditam que o plano Juventude Viva representa uma resposta à violência que bate à porta dos teresinenses. Nós estamos em congregações porque a nossa igreja tem uma central, uma sede, e tem as congregações nos bairros. Eu estou, por exemplo, lá na Vila Jerusalém, como mencionado, que é um centro nervoso de toda essa situação aqui, e nós procuramos estar aonde nós entendemos que temos que estar. Alguém me perguntou sobre a Vila Jerusalém, e eu disse assim, olha, se Jesus estivesse na Terra, eu tenho certeza que um dos lugares que ele gostaria de estar era lá na Vila Jerusalém. Por isso nós, como igreja, estamos lá. Não somente na parte espiritual, porque a igreja é ambígua. Ela atende tanto na parte espiritual quanto na parte social. Nós estamos ali naquele foco, né? Lagoas do Norte, infelizmente, o projeto da Lagoas do Norte é um projeto bom, bonito, mas infelizmente já tem essa mancha, né, do alto índice de violência. E a gente vê que realmente a sociedade precisa de políticas públicas para que ajude a juventude, valorize a juventude, como também a instituição principal, que é a família. O pastor Irã Santana afirma que a missão das igrejas, a exemplo da sua, com atuação nos 224 municípios do Piauí e mais 200 congregações só em Teresina, é reforçar o papel das famílias na construção das bases, para que o jovem saiba como agir nesta fase tão importante da vida. Para nós, é um estímulo para levar à frente o Evangelho de Cristo, que é aquele que proporciona a vida de fato. Já lá no Antigo Testamento, o sábio Salomão, ele diz em Provérbios, que nós devemos encaminhar o cidadão no caminho que deve andar, para que quando envelhecer não se esqueça dele. E ele diz também, olha, o cidadão, às vezes, o jovem, procura caminhos que lhe parecem legais, lhe parecem direitos, parecem favoráveis, mas há caminhos que levam à morte. E nós, como igreja, que tem conhecimento da verdade, que sabe da verdade, sabe da vida, que é Cristo Jesus, temos o dever de conduzir os nossos jovens no caminho que devem andar, para que vivam. Senão, teremos uma população falecendo antes do tempo. Gostaria de agradecer a sua audiência. Antes de ir embora, nossos agradecimentos. E lembre-se, nosso reprise é todo domingo, às 7 horas da noite. Você ainda pode rever nosso programa através do blog www.meionorte.com.br No próximo sábado, um encontro, às 22 horas. Até lá, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri